Fala aí galera, aqui quem não fala viu, galera, seguinte estamos aqui para mais um vídeo de Disney Infinity Galera, se vocês deixem o seu like para mostrar aí que vocês gostam de Disney Infinity E se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha Galera, cá estamos com o Senhor Incrível e bora fazer essa quest aqui Tem um Nidroids atacando toda a cidade, ok Quanto? Não, não, não quero você não, carro É o helicóptero, a vez é do helicóptero Agora não preciso mais usar tanto carro Agora eu posso usar já o meu helicóptero Bom, um já foi destruído Aí Galera, eu tive uma péssima hora para lembrar de uma coisa Tem que recomeçar a missão por causa disso Eu tenho que recrutar meus super heróis, galera É totalmente importante Isso Que eles vão ajudar muito, galera Sinceramente Ok Show Mas galera Como vocês devem saber Mesmo se eu fizer a última parte do playset aqui Que deveria ser o final Não vai ser o final, galera Porque Ainda tem quest para fazer, galera Pronto Pronto Aí Boa Aí Algo improvisado aconteceu, galera Algo imprevisto Seria o uso da palavra correta Tem mais uma Ok Eu tenho mais deles, galera Parece que não acabam nunca Onde a Síndrome arranja tanto Ou me droga Nossa, já parecem voando Bem na hora que eu chego Parece que é só na hora que eu chego Que eles entram em acento Eu já tinha pensado em fazer isso, galera Não é nada Eu não estou fora de controle Se é isso que vocês pensam Tem mais algum Omnidroid Por aqui Mais Ok Agora eles estão mais para esse lado Ok Deixa eu ficar do lado Observando aqui Que já tem um ali E um eu já detonei Próximo Próximo Vamos lá Nossa Quanto grandão, galera Quanto Omnidroid Tanque Eu quis dizer São Omnidroid Grandões Eles estão atacando Nosso QG É isso mesmo É isso mesmo, Arnaldo Pode isso Como assim Três prédios destruídos Ao mesmo tempo Esse bicho Só pelão, hein Eles estão atacando Pedaços laterais Com uso de fogo Galera Processo Ataque total É o nome dessa missão É ataque total mesmo Tem um policial Que sobreviveu Ok Inocência também Sobreviveu Isso é importante Tá aqui O nosso Hulk Aqui, né Entre aspas Aliás Vamos aprimorar Esse Hulk Ele tá muito Ele tá com roupa De Engenheiro E ele E o Hulk Não é Engenheiro Vamos deixar ele Com roupa De cientista Galera Não Esse serve Corpo de cirurgia Ok Esse serve Não vou falar Com esse policial Que ele tá Necessitando Já é hora De você colocar O síndrome No lugar dele De uma vez Por todas Encontre o E derrote Eita Nós Galera Isso Não está Me cheirando Bem Mas Tudo bem Vamos aceitar Que dói menos Às vezes Tá Às vezes Não Tô falando Que assim Eita Capotaram Nosso helicóptero Mas Nossa galera Esse síndrome Ele tá no meio De nada Também Ninguém E não quer que ninguém Encontre ele Certo Ao menos Se eu fosse Um vilão Ia me esconder Num local Menos Chamativo Podemos Chamar Assim Eu acho que podemos Chamativo Galera Essa Palavra Chamativo Mas Parece que o síndrome Escondiu um local Bem chamativo Uou Todinho Já Não Nossa Ele tá usando O poder Da violeta Oh Cai Foi derrotado Cai Isso nunca Perde a graça Bom Pelo menos Não fui eu Que caí Boa Nossa Que berra Que o síndrome Deu Ele Tá usando O poder Do flecha Agora Nossa A interação A gente Teve uma interação De fala Aqui Esses três Omnidroids Atiradores de fogo Mó trabalha Bastante Ele tá Se escondendo Justamente Atrás Deles Como se fossem Do pequenos Guarda-costas Do síndrome Mas Pelo menos Nos derrubam Isso é Uma coisa Pelo menos Servem Para atrapalhar E ser Guarda-costas Do síndrome Também Tem Essas Funções Que Acabou De descobrir Desse Guarda-costas Do síndrome Um Eu não tinha Destruir Um Um Deve Estão Atrapalhando E Muito De um 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 Ele se esconde Atrás Dos Omnidroids Mesmo Galera Isso Mesmo Ele se esconde Como se fosse Um Tipo De um 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 Eita Doi Bocheche Antigamente Os O Antigamente Os De um Então agora eles ainda atiram lasers, lasers são irritantemente chatos, pelo menos ajuda um síndrome né, e essa é a função então, tá fazendo só função os Omnidroids, nada mais e nada menos, ô louco, nossa se detonou geral aqui, aquele bichinho dele, nossa ele sai se deslizando, pronto vencemos ele, é isso mesmo Pena, pena, pena? Ele falou pena, 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 não faço a menor ideia Bom, pelo menos acabamos com síndrome preso, seria pior se a gente acabasse com síndrome fugindo né, temos que admitir este pequeno fato que é verdade Ok, mas bom galera então, agora ficando por aqui, espero que tenham gostado, não esqueçam de deixar o seu like favorito, compartilhem com seus familiares, amigos, colegas, todo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal e nossos vídeos, galera se você não não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora para não esquecer, agora se vocês estão inscritos, mas se não estão recebendo novos vídeos, basta clicar no sininho e no botão inscrito na página principal do canal, assim vamos receber os vídeos novos, e foi isso, fui, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho